Quem nunca passou pelo azedume que atire a primeira pedra? Nos últimos anos, no formigueiro que se transformou as alamedas da capital goiana, tem sido assim, sem nenhum aviso. E de uma hora para outra, se fecha uma via de trânsito importante, sem que os motoristas tenham a menor ideia de um trajeto alternativo. E pior ainda, vez por outra, todas as vias que fazem algum sentido, como rota opcional, também podem ser interrompidas. O resultado é uma zorra absurda, até que os veículos possam rodar em círculos e cada um encontrar um jeitinho próprio de sair do labirinto. Nessa Michórdia, que se tornou regra e não exceção, não aparece um agente de trânsito, uma placa indicativa salvadora e a norma é o cidadão ao volante ficar a Deus dará. Ouro no olho. Essa situação foge ao bom propósito da máxima, os transtornos passam, os benefícios ficam. Trata-se de desrespeito, de ausência de planejamento, com sérios prejuízos coletivos de combustível, horas perdidas no trânsito infernal e no estresse que causa problemas de toda sorte. Urge mudar essa bagunça que se aceita como se fosse normal. Não é. A população merece saber das mudanças e ser devidamente orientada. Chama-se respeito ao contribuinte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho